Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que esteja todos bem. Hoje o vídeo é um vídeo que eu sei que vocês gostam muito, é todas as cores de esmalte da linha Colortrend, que está atualmente na revista em 2023. Então, eu quis trazer para vocês todas as cores atualizadas, já tem um vídeo aqui antigo no meu canal, então eu quis atualizar esse vídeo, mostrar todas as cores, para vocês não terem dúvida na hora de você estar escolhendo aí do catálogo de Avon, porque as cores são bem diferentes do catálogo do pessoalmente, né? Então, eu espero muito que vocês gostam do vídeo, então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, sempre trazendo novidades de esmalte e vamos para o vídeo. Vamos começar com a cor Flor do Campo, que é esse tom transparente, é um esmalte cintilante maravilhoso para fazer misturinha, ainda estou devendo um vídeo para vocês de misturinha com esse esmalte, ele reflete bastante o brilho azul, ele é muito bonito, gente. O meu está bem antiguinho, preciso comprar um novo, porque ele é perfeito. Eu apliquei três camadas, tá? Para dar uma cobertura ali na unha, mas ele é considerado um top coat, sabe? Porque ele tem a transparência. Agora, a próxima cor é o saia de tulê, que é esse branquinho básico, tá? Ele não é um branco igual corretivo, ele é um branquinho que eu gosto até de usar. Apliquei duas camadas, não manchou. E vocês podem ver que o branco leite e o neve já saiu meio de linha, não tem mais. Agora, a próxima cor é o prata glitter, que é tradicional, ele é um esmalte com glitter, as partículas pequenininhas, prata, né? O meu está bem antiguinho, tem até o nome saindo, mas é um glitter muito bonito. A próxima cor é o rosa perolado, o nome já diz, ele é um tom perolado. Ele é um tom de nude, assim, não chega a ser um rosa. Eu considero mais um tom de pêssego meio nude. Esse aí é um pouquinho chato de você aplicar. A próxima cor é o mais nude, que ele é um nude clássico, bem clarinho. Com duas camadas, cobriu perfeitamente. Os esmaltes da Colortrend são 5 free, tá? Então, você que ainda não conhece, são esmaltes baratinhos e são 5 free. A próxima cor é o nude mais famoso de Avon, que é o nude rosa, gente. Ele é perfeito. Eu preciso também comprar outro. Eu preciso fazer uma comprinha, renovar aí os meus esmaltes da Colortrend, porque eu gosto bastante da qualidade e do precinho, né? Olha que nude lindo! E a próxima cor é o amêndoa. O amêndoa, ele é um tom de nude mais puxado para o marrom, bem escuro, muito chique também. Com duas camadas, cobriu perfeitamente. Também é um nude preferido de Avon. E vocês podem ver aí que a embalagem tá com 8ml, mas a Avon reduziu e agora vem com 7ml, tá bom, gente? Que esses vidrinhos são mais antigos. A próxima cor é o Amore Mil. Esta cor eu acho um pouco bem chata de você aplicar. Precisa de três camadas, fica manchado. Esta cor, gente, eu não gosto muito. E agora a próxima cor também é um nude maravilhoso, que é um tom de nude rosado, que é o rosê sabe tudo. Ele não chega a ser um nude, mas ele é um rosa assim, mais queimado, sabe? Não é tão vibrante. Eu acho lindo! Esse já tá com 7ml a embalagem. Olha que lindo, gente, esse nude rosado, ele é perfeito. Agora, a próxima cor é o Quase Para Sempre. Só que esse aí tá escrito Lilás 220. É que o meu Quase Para Sempre acabou. Mas é o mesmo esmalte, tá? Que a Avon relançou, como a Avon sempre faz, né? Relança cores repetidas, só muda o nome. Mas é o mesmo esmalte. Ele é um lilás muito bonito também. E agora a próxima cor é o Polaina Cor de Rosa. É uma das últimas cores que a Avon lançou. Que é esse rosa lindo também. Ele é um rosinha barba, assim, muito lindo, gente. Olha a qualidade de Avon, né, gente? Olha o brilho que deixa. Eu não passei top coat, nem esse brilho. É só o esmalte mesmo. Agora, a próxima cor é o meu pink favorito. Que ele é um tom de rosa mais puxado para o pink mesmo. Também com uma camada, esse esmalte já cobra a unha. Então, perfeito que é a cobertura dele. Lindo, né? Meu Deus, esse rosa é lindo demais. Agora, a próxima cor é o Noite Toda. Que é esse tom de um rosa mais puxado para o roxo. Lindo também, gente. É uma cor muito bonita. E eu quero saber de vocês qual vocês estão mais gostando. Se vocês já têm essas cores. A próxima cor é o Beijo da Estação. Que ele é um tom de vermelho mais puxado para o rosa. Também muito bonito. Esse esmalte foi retirado um tempo atrás. Aí, a Avon relançou de novo. Porque, gente, essa cor é linda. A próxima cor é o Amor Subiu a Serra. Essa cor é bem antiga, gente. Faz muito tempo que a Avon tem essa cor. Ele é um vermelho mais puxado para o laranja. Ele não tem tanto pigmentação. Eu acho que ele é um vermelho que não tem tanto pigmento. Dá pra você ver a unha mesmo com duas camadas. A próxima cor é o Quarto de Clássico. Que ele é um vermelho clássico, tá? Um vermelho comum. Mas muito bonito também. A próxima cor é o Carmin. Que é esse tom de vermelho mais fechado. Também acho lindo. Foi uma coleção que a Avon lançou de inverno. Com cores mais para o inverno. Que eu achei lindo, gente. E a próxima cor também pertencia a essa coleção de inverno. Que é o Caramelo. Gente, que esmalte lindo também. Ele é um tom de caramelo, assim, lindo. Tom de telha muito bonito. A próxima cor é o Morango Mistério. Que ele é um vermelho bem escuro. Que deixa também muito bonito a unha. E agora, a próxima cor também, gente. Ela é muito linda. Fez muito sucesso. Que é a cor Céu Azul. Que esmalte lindo. Fez muito sucesso no Instagram, gente. Essa cor. Ele é muito bonito. A próxima cor é o Viagem dos Sonhos. Que é esse tom de azul bique. Que é maravilhoso também. Por ele ser um azul tão pigmentado. Não mancha a unha, tá? Não é aquele azul que deixa tudo manchado a cutícula. Ele é bem bom a qualidade. E agora, a próxima cor, gente. Também é da embalagem diferente. Mas é a cor Tesouro Perdido. Mas é o mesmo esmalte, tá? Que é o Roxo Crow. Que foi uma coleção de noveleiros. E é o mesmo esmalte. O Tesouro Perdido é o mesmo. Ele é um tom de roxo. Clássico, né? Agora, a próxima cor. É o Roxo Apaixonante. Que ele é um tom de roxo mais azulado. Mais tom de violeta, na verdade, né? Muito bonito também. Foi um dos últimos que lançou ano passado. Se eu não me engano, essa cor. Também essa cor com uma camada já cobre a unha. Agora, a próxima cor é o Bola de Gude. Também foi uma das últimas cores que a Avon lançou. Que é esse tom de roxo escuro. Muito bonito também. Um tom de roxo bem diferente. Tanto pra comparação, eu não achei nenhum parecido. Achei uma cor bem diferente mesmo. Agora, a próxima cor é o Sorvete de Pistache. Gente, que esmalte lindo. É um verde lindo. Agora, todas as marcas lançaram, né? Um tom, assim, parecido. Mas eu acho que a Avon foi uma das primeiras que eu vi. Que lançou esse tom. Também fez muito sucesso essa cor. O meu já tá na metade, o vidrinho. Tanto que eu já usei ele. A próxima cor é o Discman Amarelo. Também foi uma das últimas cores que a Avon lançou. Que ele é um tom de mostarda. Muita gente gostou. Eu achei que não ia gostar dessa cor. Mas muita gente gostou. E eu também gostei. Não achei feia, não. E agora, a próxima cor é o meu par de patins. Que é esse tom de verde água. Que também foi uma das últimas cores que a Avon lançou. E em seguida, temos um irmão gêmeo dele, tá, gente? Que é o Sorriso no Rosto. Sorriso no Rosto, ele é um pouquinho mais escuro que o meu patins, tá? Então, tem essa diferença. Mas são bem parecidos. Tanto que a Avon até deixou no catálogo os dois. A próxima cor é o verde safira. Que ele é um verde bem escuro, quase preto, gente. Você tem que olhar muito bem pra você ver um verde ali. Mas ele é um verde bem escuro. A próxima cor é o café gourmet. Que ele é um tom de café mesmo. Uma cor bem clássica de Avon. A próxima cor é o cimento queimado, que ele é um tom de cinza. Muito bonita agora pra usar no inverno. Eu acho muito chique o esmalte cinza. E a próxima cor é o vinho clássico. Que ele também é um esmalte bem escuro, quase preto, gente. Ele só tem uma nuance ali de um roxinho. Mas, olhando de longe, parece preto. E agora, gente, a última cor, que é o preto todes. Que ele é um preto comum, né? Com duas camadas, cobre a unha. Um pretinho básico de Avon. E antes de eu finalizar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês. Olha o tanto de esmalte da Colortrend que eu tenho. Que já saiu de linha, gente. São todos cores diferentes. Não tem cor repetida aí. Olha o tanto de esmalte que a Avon tira de linha. Pra vocês verem a variedade de cor que eles lançam. Sempre quando eu trago resenha pra vocês, eu sempre falo pra vocês. Se gostou de uma cor, corre comprar. Porque a Avon tira rapidamente e você fica sem aquela cor. Tem cores lindas aí que precisava ser relançada, gente. Porque é perfeita. Sempre quando eu posto no Instagram e é uma cor que não tem mais, vocês me perguntam demais. Como que vai achar essa cor e tudo mais. E eu fico com dó de vocês, né? Porque, gente, é cores lindas que realmente Avon vai ser difícil relançar de volta. Só se for uma coleção aí especial pra eles lançar. Olha, tem esses da tampinha colorida também. Que eles lançaram. São cores bem diferentes. Até em algumas aí eles relançaram. Que é a Tuti Frutti e a Intergaláctica. Mas raramente eles lançam de volta as cores. Então, esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Me conta se vocês querem também que eu trago da coleção Ultra Color e o da Pro Gel também atualizado pra vocês. Então, deixem nos comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo.